de manhã de quarta-feira com a operação conjunta das Polícia Civil e Militar em Combate ao Tráfico de Drogas na região Nordeste. O foco da ação foi exatamente a cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A ação policial contou com a atuação do canil da Polícia Civil de Belo Horizonte. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam o desenrolar das ações. Nas primeiras horas da manhã, as equipes da Polícia Civil cercaram essa casa no bairro Laticínios. Polícia, polícia! Polícia! O morador foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. 45 policiais militares também participaram da Operação Gladius. O código pichado indica a facção. A operação hoje foi desencadeada para combater uma organização criminosa instalada nessa cidade. Se autodenomina tudo dois. Esses indivíduos têm associação com o comando vermelho e eles estão em contante, aflito, com atrito, sempre em guerra com tudo três que é o TCP nessa cidade. Simultaneamente, em outra parte do bairro, duas pessoas foram presas. O canil da Polícia Civil de Belo Horizonte ajudou nas buscas nos imóveis. Tudo bem? Essas imagens de câmera de segurança são de um homicídio em Nanuque. No mês passado, um barbeiro foi assassinado no local de trabalho por uma facção rival. Isso acelerou a execução da Operação Gladius. Essa organização criminosa foi responsável pelo homicídio de Daniel Gonçalves, DG, um barbeiro, que estava em plena luz do dia, por volta de 10 horas da manhã, quando foi brutalmente assassinado no seu salão. Estava na barbearia, chegaram dois indivíduos, atiraram contra ele e Daniel, infelizmente, veio óbito. Essas investigações da Polícia Civil conseguiram desvendar a autoria do homicídio, como pertencente a esses indivíduos da organização criminosa. O nome Gladius faz alusão às ferramentas usadas pela polícia para reagir aos ataques de grupos criminosos. Gladius tem origem no latim e a designação para uma antiga espada. Essa espada, ela sempre foi a simbologia da justiça e hoje as forças de segurança se utilizam da espada para dar um golpe contundente na criminalidade organizada aqui na nossa localidade. A Justiça de Nanuque expediu 14 ordens de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão para a Operação Gladius, a segunda realizada entre as polícias civil e militar na cidade. Mas as ações não se estendem somente à cidade de Nanuque, mas também em Belo Horizonte, onde o setor de inteligência da Polícia Civil identificou pessoas ligadas a uma facção criminosa que atua diretamente em Nanuque, no Vale do Mocuri. Essas imagens são de armas, munições, drogas e coletes balísticos apreendidos em Belo Horizonte pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Para o delegado, uma pronta resposta à facção criminosa que tenta assumir o controle do tráfico de drogas em Nanuque e cidades vizinhas. Toda essa operação, ela faz conjunto de uma ação que já começou desde 1º de março, com a Operação Múltiples. Essa resposta, ela foi, essa resposta da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, ela foi diretamente ligada com aquele homicídio que aconteceu no centro da cidade, dia 28 de julho, daquele cabeleireiro, né, que estava ali na, que aconteceu de dia. Então é uma resposta a esse homicídio que ocorreu, mas também uma resposta a essa organização criminosa.